Naquela confusão, e aí você fala assim... Esqueci o poema. Já lembrei. A minha alma era outra? Ou isso tudo é uma coisa só? Me assusta a grandeza que habito e eu nem tinha visto, olha só. Ah, esse mundo mundano. Descobri que eu nem sei se te aceito e você já sou eu. O pensamento passou, sorrateiro e... já amanheceu. É, foi só pra te enganar mesmo. Tava no meu cantinho, colhendo amor pra fazer ninho. Mas veio o brilho de janeiro, feito um pedaço. Já foi tudo que eu andei, foi pelo caos, pelo delírio. Tentei um dia mais tranquilo, mas era trato feito... Eu e você. Tava no meu cantinho, colhendo amor pra fazer ninho. Eu e você. Eu e você. Deixe eu te mostrar, cê vai gostar de mim Só pode ser de outra vida tua Se não é o teu maior desejo, teu prazer E o teu medo é só se deleitar em mim Eu e você Deixe eu te mostrar, cê vai gostar de mim Só pode ser de outra vida tua Se não é o teu maior desejo, teu prazer E o teu medo é só Deixe eu te mostrar, cê vai gostar de mim Só pode ser de outra vida tua Se não é o teu maior desejo, teu prazer E o teu medo é só se deleitar em mim Deixe eu te mostrar, cê vai gostar de mim Deixe eu te mostrar, cê vai gostar de mim E o teu medo é só se deleitar em mim